Você não sabe que essa noite eu sonhei com você E no meu sonho a gente achava o tal caminho de se ter Eu vivia, eu sonhava como alguém que não tem nada pra perder Como alguém que rouba da vida a felicidade, morde a fruta, sem medo de morrer Eu sonhei com você E era todo sentimento, a loucura com razão e seus porquês A saúde da minha carne, enfim, pulsando todo o sangue que eu bebia de você Eu sonhei com você E acordar foi um pesadelo O mundo inteiro se ausentou de mim Você me deixou assim, sangrando teu sangue ruim Você me deixou assim, sangrando teu sangue ruim Você me deixou assim, sangrando Você não sabe que essa noite eu sonhei com você E no meu sonho a gente achava o tal caminho de se ter Eu vivia, eu sonhava como alguém que não tem nada pra perder Como alguém que rouba da vida a felicidade, morde a fruta, sem medo de morrer Eu sonhei com você E acordar foi um pesadelo O mundo inteiro se ausentou de mim Você me deixou assim, sangrando teu sangue ruim Você me deixou assim, sangrando teu sangue ruim Você me deixou assim, sangrando Eu sonhei com você